Foi por volta de 7 horas desta manhã, entre as ruas Itabuã e Itabira, no bairro Bancários, em Pato Branco. Neste acidente, se envolveram um automóvel e uma motocicleta. O carro já havia deixado o local quando nossa equipe chegou. O SAMU socorreu a caroneira da motocicleta, que sofreu alguns ferimentos. Ela foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.